Muito boa noite a todos, gostaria de agradecer a vossa presença e nesta declaração as minhas primeiras palavras são para o povo de Cáfaleão, agradecendo a participação no ato eleitoral, parabenizando pelo cumprimento do seu dever cidadão e agradecendo a forma como fomos recebidos durante esta campanha, em todas as ilhas, em todos os municípios, mas também pela forma entusiástica com que a diáspora nos tratou. Em segundo lugar, eu gostaria de parabenizar o Partido de Vê-se das Eleições, o MPD, e o seu líder, Dr. Ulrich Reis Silva, que foi meu adversário nas disputas eleitorais, mas que, como sempre disse, e mantém a coerência, o povo é sempre segurado e nós devemos sempre respeitar a vontade do povo, qualquer que ela seja. Por isso mesmo, parabenizo o MPD, Dr. Ulrich Reis Silva, e espero que a Cáfale de Vê-se, de facto, tenha bons tempos na sua governança. Em terceiro lugar, eu gostaria de agradecer todos os cidadãos, cabredenas e cabredenos, todos os militantes do Partido, todos os simpatizantes e amigos que nos acompanharam nesta jornada. Foi uma jornada, sobretudo, marcada por um grande sentimento de Estado, por uma grande alegria, por uma grande verdade. A verdade de levarmos a nossa mensagem com projetos e com propostas a todos, fazendo o melhor que sabíamos e que podíamos, pensando em Cabo Verde, em primeiro lugar. Permitam-me também aqui agradecer a todos quantos dirigentes, militantes, cidadãos, sem partidos, que acreditaram comigo e connosco. Obrigada pela força que me transmitiram, obrigada pelo empenho que colocaram na defesa do projeto um Cabo Verde para todos e obrigada por cada momento dedicado, por cada gesto e por cada palavra de incentivo. Dito isto, também como sempre disse, para mim, política não pode ser encarada como profissional, nem como carreira. Eu penso que na política, sim, é preciso ser coerente e consequente. E retiro, sim, consequências políticas dos resultados destas eleições. Por isso, nos próximos dias, apresentarei a minha domissão com o Presidente do PICV aos órgãos do partido. Senhora Presidente do PICV, o que correu mal nestas eleições? Não poderei lhe dizer o que correu mal, mas, efetivamente, o que eu posso dizer é que, pela votação, a governação feita durante os cinco anos que passaram foi aprovada. Nós tivemos e temos uma visão diferente, mas aqui o que importa é a visão do povo. Portanto, nós temos de respeitar a visão do povo. A visão do povo é que é sempre superior a todas as visões. O povo é sempre soberano. Portanto, aqui, mais do que tentar entender, eu penso que nos cabe respeitar. E é isso que nós fazemos, sem subterfúgios e sem titubeiros. Porque na política é preciso estar com dignidade. Nos momentos da vitória, mas também nos momentos da derrota. Caio Bracaloso para a RTP África. Daniela, refaço a pergunta da minha colega. O que correu de errado nas ruas de equipos de chegar ao Palácio da Barça? Eu tenho de responder da mesma forma que eu respondi à sua buracra. Eu penso que nós, durante esses cinco anos, constatamos que a governação não estava a colocar os interesses de Cabo Verde em primeiro lugar. Mas, naturalmente, nós temos o dever de interpretar a vontade do povo e a votação. A votação demonstrou que a governação estava no bom caminho e, sobretudo, que merecia a aprovação da população Cabo Verde. Portanto, independentemente de nós concordarmos ou não, penso que o essencial é nós respeitarmos esta vontade. Mais uma pergunta. Mais uma vez, uma liderança feminina para o Palácio da Barça foi recusada pelos Cabo Verde. O que isto representa? Eu não encaro isso como liderança feminina ou não. Eu encaro isso como uma decisão dos Cabo Verde. Eu penso que os Cabo Verde e Anos, e quero crer que os Cabo Verde e Anos, se terão concentrado, primeiramente, na avaliação que fizeram, da capacidade de luta, da visão. E, claramente, pela votação, os Cabo Verde e Anos não aprovaram a visão que nós apresentamos. E, por isso mesmo, é que eu te retire as consequências dessa não aprovação. E é por isso que eu informei que apresentarei nos próximos dias aos órgãos do Partido o meu período de emissão. Olhando para as eleições autárquicas, há cerca de seis meses, ganhou oito câmaras, subiu de dois para oito. E agora só ganha no Círculo Irembrado, no Pouco, no CIPPR de Santos e Anos, onde detém as três câmaras municipais. Qual é a sua leitura desta situação? Eu penso que ficou evidente para todos que a luta foi claramente desigual. Eu não falei nisso no início porque eu penso que, antes de mais, temos dados objetivos. Temos um partido que ganhou e eu penso que, tendo vencido, contrariamente a outros, noutros tempos, o caminho não é tentar arranjar subterfúgio. O caminho é encarar a realidade, retirar as consequências e parabenizar o vencedor. Mas, naturalmente, eu penso que muitos, pelo menos, todos já viram que não, mas muitos terão visto que a luta foi claramente desigual. Mas a luta foi desigual também nas autárquicas e conseguimos ter um bom resultado. Portanto, se me perguntar a análise mais aprofundada que eu faço desses dados, neste momento ainda não poderia dar uma análise mais aprofundada, porque os resultados foram lançados há pouco. Mas, o que é certo é que o povo escolheu. E o que é mais certo ainda é que, na política, com coerência e com seriedade, como sempre defendi, assumindo com responsabilidade, tudo o que acontece cabe-me a aceitar, respeitar e tirar as consequências. Não, essa demora tem a ver com os dados que não estão todos lançados. Eu vejo que até este momento ainda não estão lançados os dados de um círculo importante, que é os Estados Unidos da América. Portanto, eu estava a tentar fazer as declarações, depois de ter todos os dados lançados. Entretanto, com o adiantado da hora, entendi que, estando já o resultado claro, eu poderia já dar a declaração. Eu penso que aqui devo ter uma postura, sobretudo, de retirar as consequências, mas não intervir para o futuro. Eu penso que um líder que sai, não deve tentar criar condicionalismos a um futuro líder que vai entrar. Portanto, não seria correto, da minha parte, nem ético, estar a fazer o pronunciamento na sequência da pergunta que me fez. Doutor, eu quero agradecer primeiro que nos fizesse uma avaliação sobre o dissonance sobre o nível da gestação. E, também, para a primeira pergunta, até que ponto, a todos os 30 anos, um outro para... E é assim a reação de janeiro ao Feral Má da derrota do PICV nestas eleições legislativas. Primeiro, parabeniza o ministro Silva e o MPD pela vitória e depois diz que nos próximos dias irá colocar o cargo de presidente do PICV à disposição dos militantes.